Então daqui a pouco você vai ver essa matéria aí, mas agora após o carnaval os comerciantes se preparam para receber os turistas aí na praia da capital. Põe na tela meu jovem. Boa tarde, nós estamos agora na Praia das Arnos, neste período pós carnaval muita gente, e principalmente no feriado, deixa a cidade, vai pra praia, vai curtir com os amigos. Nós estamos na Praia das Arnos, a praia está esperando aquelas pessoas que ainda não tem agenda pra hoje à tarde, principalmente nós estamos com a dona Antiga que tem uma barraca. Aqui na dona Antiga é a Praia das Arnos bastante limpa, né, isso o movimento daqui a pouco começa, porque as pessoas começam também a chegar pra almoçar, pra se deliciar com o peixe, né, isso preparado por vocês aqui. A gente pode mostrar aqui a mesa, passando, já preparada, o peixe está no forno, assando, o outro cozinhando pra servir o cliente que chega a partir do meio dia, né, dona Antiga? Boa tarde. Boa tarde, Arnos. Estamos aqui na expectativa, esperando quem estiver em casa, quiser saborear um peixinho, que venha na Praia das Arnos saborear junto com a gente, que estamos aqui prontos pra receber aqueles que estão em casa que não tem um local pra ir. E onde a gente percebe, dona Antiga, que o carnaval terminou ontem, mas aí a praia está limpa, está tudo muito organizado, as pessoas já fizeram a limpeza, não tem mais aquela bagunça, tudo muito organizado aqui pra vocês e receber o turista. Com certeza, principalmente hoje que é a primeira quarta-feira de cinza, muita gente não gosta de comer carne vermelha, vem comer um peixe frito, no molho, né, então estamos aí esperando. E gente de todo lugar, né, dona Antiga? Não tem, de todas as regiões da cidade e de outras cidades que estão aqui em Palmas. É, com certeza, principalmente a clientela que sempre vem todos os dias nessas datas. Olha, Marco, agora o interessante aqui também na Praia das Arnos, até quando nós conversamos com a dona Antiga, são as obras de revitalização da praia que está sendo realizada pela prefeitura. Essas obras já começaram, estão bastante adiantadas e a expectativa dos vendedores aqui da Praia das Arnos é que melhore essa reestruturação aqui, nem isso, dona Antiga. A expectativa é grande pra essas obras porque é a primeira vez, desde que foi criada a Praia das Arnos, que vocês vão receber novas barracas, nova estrutura. É, vai ser muito bonita, viu, Alisson? É a primeira coisa que nós vamos ter de maravilha dentro dessa praia, é os restaurantes, é os comércios que estão fazendo aí, vai ser muito bonito. Eu já vi as fotos, é maravilhoso. E a obra está de vento em pouco, né, dona Antiga? Aqui não para, hoje é feriado, mas o pessoal da empresa, da obra, continuam trabalhando. Daqui a pouquinho já vão se alimentar aqui, né, dona Antiga? É, eles não pararam nenhum momento, eles só param no domingo. Feriado eles estão indo diretão, que é pra entregar as obras o mais rápido possível. Ok, dona Antiga, e pra você que está sem agenda após o almoço, a Praia das Arnos é o lugar certo, muita gente chegando por aqui. Vocês estão vendo a imagem de pessoas se fotografando, olhando a paisagem e aproveitando as belezas naturais da nossa capital, que é a Praia das Arnos. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.